Geral seiscentos e noventa, o futebol brasileiro em destaque para esvir região. Oferecimento Posto do Ganso, tradição e qualidade, bandeira Shell, iCoffee Seguros, nossa preocupação é a sua tranquilidade e restaurante caravela, reservas para casamentos, formaturas e eventos, contate trinta e três trinta e dois oitenta cinco cinco. Geral seiscentos e noventa. Apresentação Alex Franz. A gente só confia em quem a gente gosta, iCoffee Seguros, seriedade, rapidez, qualidade e profissionalismo em serviços de seguros. Trabalhando com as maiores seguradoras do país, tem buscado constantemente o aperfeiçoamento, presta assistência vinte e quatro horas ao cliente com exclusiva assistência jurídica iCoffee Seguros, Floriano Peixoto, esquina com dezenove de outubro, oitocentos e quarenta e cinco telefone três 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 dois três oito oitenta em Ijuí. O grupo do São Luís trabalhou hoje à tarde no campo da Imaza e o técnico Paulo Henrique Marques encaminhou o time que vai enfrentar o Internacional domingo às dezessete horas no estádio do Vale em Novo Hamburgo. O comandante Rubro escolheu Éder para substituir Ronaldinho Gramadense que foi expulso no último jogo e vai cumprir suspensão. Mikael expulso do banco de reservas também cumpre suspensão. Cal por ter recebido o terceiro cartão amarelo igualmente os outros dois também é desfalque. Com o ingresso de Éder, Gustavo Xuxa irá atuar mais recuado e centralizado e com o retorno de Márcio Goiano o time está encaminhado com Jonathans, Maicon, Tayroni, Itaulheimer e Márcio Goiano, Henrique, Jefferson, Priu e Gustavo Xuxa, Éder, Michel e Hugo Sanches. O aniversariante do dia Gustavo Xuxa é a tração aqui no geral 690, começa recebendo os parabéns da equipe da Rádio Progresso de Ijuí e fala sobre atuar mais centralizado. Gustavo, boa noite. Obrigado pelos parabéns. Acho que sobre taticamente acho que já fiz isso em outros clubes, eu acho que eu tenho tranquilidade para jogar ali para fazer isso e o Éder e o Hugo me ajudando, eu acho que tem como a gente se sair muito bem. Agora Gustavo, como é que é para você aí? Prefere atuar mais centralizado como vai acontecer ou prefere atuar pelas beiradas? Como estava o Luiz ou o Ronaldinho jogando por dentro, eu fazia pela beirada esquerda, né? Mas agora como a gente não tem esse fator do meio, eu jogo pelo meio, já fiz isso, fiz na base no Grêmio, fiz no Joinville onde eu passei, passei no Acre também, no Brusque onde eu fui muito bem, então eu acho que aos poucos eu estou conseguindo jogar no meio e também eu faço a beirada. Agora como ele está precisando do meio, eu consigo ajudar o time no meio. Claro que tem essa mística da camisa 10, né Gustavo? E a lenda diz que quem usa 10 é o dono do time, né? Você vai ser o dono do time justamente contra o Internacional? Ah, eu só tenho que tentar ajudar meus companheiros como eu sempre estou fazendo, eu acho que a gente tem que se unir porque a gente sabe que vai ser difícil, né? Pelo time do Inter ser um grande time e eu acho que a gente cada vez se unir mais e conseguir tentar fazer um jogo competitivo e inteligente para a gente conseguir pontuar. A tônica do São Luís no campeonato tem sido da seguinte maneira, né? O São Luís tem jogado bem, conseguiu apenas duas vitórias na competição, né? E justamente numa dessas vitórias não atuou também, né? Mas o importante foi o resultado e mesmo assim o São Luís poderia ter goleado o São Paulo de Rio Grande contra o Novo Hamburgo, mesmo com um jogador a menos desde o primeiro tempo, o São Luís também teve boas oportunidades, não conseguiu marcar. Neste momento, vocês grupos de jogadores olham a tabela e analisam o que? O importante é pontuar ou ter um bom desempenho? Ah, eu acho que é os dois juntos, né? Para a gente conseguir se escapar da zona de rebaixamento, eu acho que a gente tem que fazer a pontuação diariamente nos jogos, eu acho isso bem importante, porque se tu deixar escapar, escapar cada vez mais, daqui a pouco a gente está no rebaixamento e para depois voltar é bem pior, é mais difícil, né? Que a gente tem que trabalhar mais, então já que a gente está lá em cima, no meio da tabela, digamos assim, não deixar decair e eu acho que é importante sim pontuar como a gente sempre está fazendo. Agora, como é que se projeta esse duelo contra o Internacional? Importante é chegar lá no Vale mais uma vez, conquistar pelo menos um ponto, o Internacional tendência é que venha com o time misto, até mesmo o time reserva, como é que vocês projetam esse duelo? Vai ser muito difícil, a gente sabe disso, por ser um time de Série A, eu acho que a gente tem que concentrar muito bem, eu acho que a gente tem que fazer o nosso desempenho como a gente está fazendo, como você acabou de falar, só que a gente tem que conseguir fazer os gols, conseguir terminar jogadas, colocar a bola na rede, eu acho que a gente estava trabalhando ali para isso, eu, Michel, Hugo, todo mundo do time, até os meninos que não vêm jogando, que é o Caetano, que estava machucado, ele dá apoio para nós, então acho que está todo mundo junto nesse mesmo pensamento para a gente conseguir fazer, mas a gente sabe que vai ser bem difícil contra o Inter, eu acho que a gente tem que conseguir estabilizar o jogo num jeito inteligente de jogar para pontuar fora de casa. São Luiz, hoje é o sexto colocado, soma nove pontos no campeonato, qual é a projeção que vocês fazem para livrar de vez esse fantasma do rebaixamento e atingir uma classificação para as quartas da final? É, eu acho que, então, esse jogo do Inter é um acaso, porque se a gente pontuar contra eles, eles tiraram bastante pontos de todos os times, então se a gente conseguir pontuar fora de casa, contra um time grande, é muito importante, a gente sabe que tem contra o Cruzeiro, contra o São José, contra Caxias, fora de casa também, bem difícil, então acho que a gente tem que procurar pontuar fora de casa e em casa sempre atrás da vitória que a gente está fazendo. Restaurante Caravela, refeições saborosas com a praticidade da boa localização e o atendimento ágil. No Caravela, você encontra um variado e delicioso buffet cada dia com cardápio alternativo de saladas e pratos quentes que vai agradar o seu paladar. À noite, menu à la carte com deliciosos filés e alaminutas a partir das 19h e mais. Para agendar eventos de casamento e formatura, é só ligar 3332-8055 em Ijuí, Restaurante Caravela, junto ao Hotel Vera Cruz, no centro de Ijuí. O meia-atacante de Jalminha chegou hoje a Ijuí e já treinou com seus novos companheiros. Seu nome ainda não consta no bid da CBF, algo que deve ocorrer nesta sexta-feira. Quem também é atração aqui no geral 690 é o volante Henrique e ele começa projetando o duelo contra o Internacional. Boa noite, a gente vem em algum desfalque, né? Mas a gente confia no grupo, né? Tanto que os últimos jogos aí, os pessoal tem entrado, tem correspondido bem. Agora chegou mais um reforço, chegaram dois reforços, o Felipe e o de Alma. Vamos ver se eles têm condições de jogo. O Felipe entrou hoje no bid, né? Agora vamos ver, hoje a tarde a gente vai treinar, vamos ver o que o professor fala. Mas a gente quer a vitória, né? A gente sempre almeja a vitória todo jogo, independente se é Grêmio, se é time do Triângulo, a gente almeja a vitória todo jogo. Internacional, probabilidade muito grande de utilizar um time misto, até mesmo reserva contra o São Luís e justamente o setor que o São Luís tem ido bem é onde tem muitos desfalques, que é no setor de meio campo, né? Para criar jogadas, a tendência é que o Jefferson Prio inicie a partida ali com o Gustavo sendo recuado um pouquinho mais. Essa é a tendência, pelo menos. Você já conversou com isso, como é que vai funcionar aí a parte de você e o Prio, principalmente, que se assemelham em características, quem sai, quem fica mais? A gente fez um treino ontem, um treino muito bom ontem, aliás, lá na Santana, né? O Xuxa desempenhou bem o papel centralizado, meio centralizado e o Prio a gente vai ter que conversar, né? Quando um vem buscar bota, isso aí é indiferente, se o dois tem as mesmas características, a gente tem que ter um treinamento bom nessa questão, né? Pois é, né, Henrique, Internacional, como é que vocês esperam que o Inter venha para esse confronto aí? O importante no ponto de vocês é vocês olhem a tabela hoje, o que vocês analisam mais, desempenho ou a parte da tabela? Eu vi o jogo do Inter ontem, né? Vi um jogo muito pesado deles, jogaram na chuva lá, um jogo bastante intenso até o final, acredito que vão me desgastar por causa da viagem, provavelmente devem poupar, não sei se confirmaram já, e a gente analisa ambas partes, a gente analisa a tabela com o desempenho nosso, né? A gente, nos últimos dois jogos, na minha opinião, tecnicamente a gente sofreu um pouco, muito passe errado, né? Até tecnicamente, mas a gente soube jogar o jogo, né? Só com o Dovamburgo ali, que com um a menos ainda, a gente conseguiu dar uma pressão neles ali, a gente conseguiu se adaptar bem ao jogo, portanto, a gente, a gente sempre tenta jogar o jogo, mas sempre de olho no desempenho, né? Porque é o desempenho que, no final das contas, que ajuda os times grandes a vencer. Agora, Henrique, claro que você não faz parte do setor, né? Os atacantes, o São Luiz cria bastante, né Henrique? Mas acaba desperdiçando muitas chances que são criadas, o São Luiz cria, faz o jogo andar pelo lado direito, pelo esquerdo, e o São Luiz cria bastante, mas acaba desperdiçando. Você já conversou com teus companheiros de ataque ali, pra saber por que que isso tá acontecendo? Não, eu não conversei, né? Mas acredito que uma hora ou outra vai ter que entrar, porque a gente cria bastante e, às vezes, quando sair o primeiro, deve sair os outros, porque a gente acredita que falta um pouquinho, talvez, um pouquinho de calma, né? Na hora de finalizar, aquela afobação de querer fazer o gol. Às vezes, tu chegar dentro da área, dar uma respirada e olhar pro goleiro, escolher o canto, às vezes, pode fazer a diferença, né? Eu sempre cobro nos treinos, pra fazer o gol, faz o gol, faz o gol no treino, que assim a gente vai chegar no jogo e fazer também. Pontoar contra o Internacional é fundamental, né? Bater porque o Novo Hamburgo e o Cruzeiro acabaram empatando ontem e isso foi um resultado benéfico pro São Luiz. Você entende que, dependendo as circunstâncias do jogo, lá no Vale, mais uma vez, um ponto pode ser o ideal pro São Luiz vir decidir contra o Cruzeiro aqui? Com certeza, né? Qualquer ponto ganho. Jogando fora de casa é sempre importante, né? Sem falar nos três pontos, se vier, vai ser de suma importância. Mas a gente vai fazer um jogo, um jogo bastante equilibrado lá e vamos tentar pontuar lá. Dentro daquele planejamento que foi traçado pelo grupo de jogadores, pela Comissão Técnica, Departamento de Futebol do São Luiz, sete jogos, seis pontos. Está dentro daquilo que foi traçado? Acredito que sim, a gente pensou em pontuar bem no começo, né? O único reverso foi o último jogo, né? Que a gente tinha intenção de pontuar e que acabamos sofrendo derrota. Pois é, né Henrique? Agora são quatro jogos que restam. Dois em casa, dois fora. Caxias e Internacional fora, o Caxias, uma das sensações do campeonato aí. E dentro de casa tem um São José também e mais a equipe do Cruzeiro. Quantos pontos vocês acreditam que o São Luiz tem que fazer aí para poder atingir essa classificação e de quebra fugir do rebaixamento? Olha, do rebaixamento acredito mais com um ponto, acredito eu, devido aos embates que vão ter nos próximos jogos, né? Muito confronto direto. Com dez pontos a gente tem que vir na zona. Com doze, treze pontos acredito que a gente acaba se classificando. Então, entre doze pontos a gente vai fazer quatro, a gente classifica. Quando eu desenviar bem o nosso papel dentro de casa, vai ser de suma importância, né? Como tem sido. São Luiz há vinte e cinco jogos invictos aqui, né? Tem demonstrado uma grande, grande força em casa. O Poço do Ganso é referência em tradição e qualidade. Há mais de quarenta anos no mercado é bandeira Shell. Visite o Poço do Ganso, tome um delicioso café e confira pessoalmente todos os serviços prestados. Aceita todos os tipos de cartões, parcela inclusive pneus e baterias. Poço do Ganso, atendimento personalizado e produtos de qualidade. O Rodo Comércio, mil seiscentos e cinco em Ijuí. Hoje, a Federação Gaúcha de Futebol sorteou a arbitragem para comandar Internacional e São Luiz. O árbitro designado é Érico Andrade, que será auxiliado por Luísa Reis e Gustavo Cheiro. Geral 690. Tudo sobre o principal esporte do país.